A polícia civil está investigando mais um crime de morte cometido na cidade de Arco Verde. O rapaz, o Davidson Lauan Alves dos Santos, que tinha 17 anos de idade, foi executado a tiros na rua do presídio, né? Inclusive, ô local carregado, hein, gente? Nos últimos dias, a gente já relatou vários assassinatos nas imediações do presídio. Inclusive, um deles, o rapaz tinha acabado de deixar a unidade prisional quando foi executado. Eu estou aqui com a mãe deste rapaz. Qual o seu nome? Aldevânia, Alves dos Santos. Ô, Aldevânia, ele foi fazer o que lá no local onde acabou sendo assassinado? Você mora lá, é? Não, eu moro no sítio. Ele foi atrás de uma namorada para lá. Aí, passou uns tempos lá, uns três meses. Aí, saiu hoje de seis horas para comprar pão e foi alvejado com as quatro tiras. Ou seja, seis horas da manhã? Seis horas da manhã. Foi comprar pão. Mas, será que ele... Você disse que ele foi para encontrar essa namorada, passou a noite com ela? Foi. Não, ele morava para lá, né? Uns três meses, ele vivia para lá. No caso, conheceu a menina, aí gostou e foi morar lá com ela? Isso, foi. Ah, então era a esposa dele, né? É, ele dizia que era esposa, né? Mas, quando eu conversei com ela, ela disse que não era esposa dele. É, mas morava com ele? Morava. É? Isso é fato, era a companheira dele? A companheira dele. Ô mulher, teu filho, ele era errado? Não, não tem passagem de polícia, não mexia com nada de ninguém. Eu não sei por causa que foi queixa de alguma namorada de outro, né? O que é que tu imagina que foi... Você fala queixa de namorada de outro. Será que alguém com ciúme, justamente o fato dele ter se envolvido com essa mulher, alguém matou ele por ciúme? Eu acho que sim. Então, você acredita que foi um crime passional? Isso. Por que tu acredita que foi dessa forma? Porque ele não mexia com nada de ninguém, né? Do meu avê, que quando ele vivia comigo, ele não mexia com nada. E nós somos da igreja, ele era da igreja pra casa, de casa pra escola e tudo. Mas eu não sei o que foi que aconteceu com ele, né? Virar a cabeça e morar lá pra rua do presídio, né? Lá é carregado, tu ali convi, né? Foi morar pra lá, lá é caixão e vela preta. Pois é, não deu outra, né? Não deu outra. E a polícia tem algum suspeito aí em mente? Não, ainda não. E eu não quero justiça de jeito nenhum. E essa mulher? Tu acha que ela sabe de alguma coisa e não falou? Não, ela não falou. Apenas ela me disse que ele saiu de seis horas pra comprar pão. Mas alguém chegou a presenciar o teu menino sendo executado? Não. Ele tava sozinho. Sozinho. Aí a população viu só os tiros, bastante tiros, né, que deram. Aí quando saíram pra fora, viram ele lá, estirado, no chão. Aí chamaram a polícia. Como foi que a informação chegou pra ti? Eu vi pelo Facebook, que ele estirado. Aí eu disse, esse menino deve ser lá, Juan. Aí fui liguei pras outras meninas, né, pra confirmar. Aí elas disseram, eu vi, é, Juan, e esses meninos, ele tava lá na secora vendendo feijão? Não é teu filho, não. Aí eu disse, não sei. Aí quando eu olhei direitinho, puxasse no zoom, aí eu disse que era. Porque era com a mesma roupa que eu tinha visto ele. Aí, felizmente, foi o que aconteceu, né? Não tivesse estômago pra ir pro local? Não, não cheguei no local, não. Fui só pra o hospital, pra pedra, né, ver ele. Verificar se era o corpo dele, porque foi encontrado como um indigente, sem documento. Não sabia quem era, não tinha ideia, idade, de nada. Aí quando eu cheguei no hospital, foi quando eu identifiquei que era ele. Maldita hora que ele se envolveu com essa mulher, né? É. Saiu de casa só pra morte. Pois é, gente. Uma pena, né? A vítima, o Davidson Lawan Alves dos Santos, apenas 17 anos de idade, que infelizmente acabou sendo assassinado na famigerada rua do presídio da cidade de Arco Verde. As imagens são de Luiz Henrique Galvão, repórter Adelson Galvão. As imagens são de Luiz Henrique Galvão, repórter Adelson Galvão, repórter Adelson Galvão, repórter Adelson Galvão. As imagens são de Luiz Henrique Galvão, repórter Adelson Galvão, repórter Adelson Galvão, repórter Adelson Galvão. Adelson Galvão, repórter Adelson Galvão.